Comemorações personalizadas no FIFA 23, isso mesmo amigos, se liga aqui ó, por exemplo, o Jota fazendo sua comemoração gamer, vamos ver como fica no FIFA, não só dele, mas de outros jogadores aí que a EA acabou adicionando nesse FIFA. Se liga, ficou da hora né manos, inclusive o Jota, se eu não me engano cara, uma vez eu vi que ele joga FIFA bem pra caramba, tipo ele joga muito mesmo tá, tá aí o Policic, o crack dos Estados Unidos, fazendo comemoração dele personalizada, são detalhes que, como é que eu posso dizer pra vocês a minha opinião assim né, é, dão um charme no jogo, é tipo assim, acrescenta algo no jogo né, claro que o mais importante são outras coisas no jogo de futebol, como por exemplo, gameplay, enfim, movimentação ali dos jogadores, mas é sempre legal ter essas coisas aqui e a EA tem feito um trabalho excepcional na questão de personalização, gráficos, dando uma imersão maior né, a gente tem uma imersão maior. Eu realmente gosto bastante tá, mas como eu falei pra vocês, as prioridades são outras, mas o FIFA 23 tá com uma gameplay legal, eu tenho me divertido bastante e isso aqui realmente é só cerejinha em cima do bolo, tá aí o Haaland né, além da sua comemoração maravilhosa, na vida real tá destruindo, jogando muita bola. Tem também a point, comemoração point do Haaland, ele vai e aponta, se liga. Cara, o Haaland tá destruindo muito né rapaziada, o que esse cara tá jogando não tá no papel não hein, money do Mbappé, vamos ver se o Neymar, ah ali foi outro jogador, se era da hora se fosse o Ney também né, falando em money né, Tá engraçado que ele tá fazendo assim, tipo assim, jogando dinheirinho, que eu não sei se vocês viram, mas surgiu um boato na internet, vazou né, uns dados do contrato dele, ele é o esportista que mais ganha dinheiro na terra, ganha mais que Messi, Neymar, Cristiano Ronaldo, mais que jogadores famosos de outros esportes, Ele realmente tá em outro patamar, o PSG fez de tudo pra segurar, o Mbappé não é à toa que é o dono do time né, é o dono do time, queria que o Neymar fosse embora, Mas parece que o próprio Mbappé acabou desmentindo isso aí, disse que é falso, mas e agora né rapaziada? O que o cara manda e desmanda no PSG é verdade, tem o Little Brother dele também, eu li uma vez que ele fez essa comemoração por causa do irmão dele, ele tava jogando videogame, Uma parada assim, foi daí que surgiu a ideia de ele fazer isso, e o irmão dele pediu e ele fez o jogo. Cara, tem muita comemoração do Mbappé né, ele é, é porque tipo assim, além de dono do PSG, ele é o garoto propaganda da EA né, Ele já faz uns, um, dois Fifas, não sei se foi Fifa passado que ele entrou com tudo, mais um do Mbappé, homem dominando, Chegou todo mundo, cadê o relax dele aí mano, vai fazer agora ó, pô essa é da hora, essa é da hora, tem aí a Alisha, Isso é da hora, mano, isso aqui foi muito top né, que a EA adicionou aí a Premier League e o futebol campeonato francês, se eu não me engano, de futebol feminino, E botou a comemoração personalizada dela cara, muito doido né, muito doido. Van Dijk, Fingers, vendo o dedinho dele ali, várias dessas eu já tinha no FIFA passado tá, não é que são novidades, Algumas acho que sim, por exemplo a da Alisha, porque ela não estava no FIFA passado, tem aí a garota propaganda do jogo, a Kerr né, Que joga no Chelsea, ela faz o seu mortalzinho, self, caraca mano, o Hazard, no tempo do Chelsea maluco, O Hazard tá sem jogar bola desde aquele tempo, nossa o celular ali deu uma voada hein, deu uma voada, eu lembro que o Totti mandou uma dessas também né, O Totti lendário, jogador da Roma, ele fez um gol importante e meteu um selfiezão, inclusive acho que ele começou com essa parada. O mortal de frente do Alba, bem legal também, o que pega nesse FIFA é que o gráfico tá bem bonito né, E aí a gente olhando aqui com essas câmeras, a iluminação, fica tudo muito bonito, O binóculosão do jogador aí do, acho que é o Burnley né, não sei se esse time é o Burnley, eu acho que é mano, Não sei que é o cara, mas tem a comemoração dele aí, o Barnes, o Berguin virando seus dedos, fazendo tipo uma máscara né, Lembra até o Dybala, o Dybala que tinha uma máscara também, eu estou maluco, challenge do Dele Alli, Nossa, quem lembra de sair mano, quando bombou, não vou até parar aqui mano, lembra, eu não sei se vocês lembram, O Dele Alli tava meio que ascensão na carreira, tava todo mundo falando, caraca esse moleque é muito bom, Ele vai ser tipo um craque da Inglaterra, ele metia essa comemoração e todo mundo ficava fazendo esse desafiozinho, Nem lembro como é que faz agora mano, enfim, eu lembro que todo mundo ficava fazendo e botando tipo no stories, Fazendo esse desafiozinho do olhinho dele aí, do dedinho no olho, Eu não consigo ouvir você, DPI, brabo, joga muito né, ele é bom mano, tipo, não é titular lá no Barcelona, Mas eu acho ele um bom jogador, temos a máscara do Dybala, Dybalinha que tá machucado, perigando não ir pra Copa, Escorpião do Jiru né, que isso mano, comemoração estranha demais né, que comemoração tosca, Aí o Jiru vê quanto eles cravam uns gols aí bonito, Predador do Gomes, essa é doida, essa é doida, Tem uma comemoração que a galera tá fazendo direto no F1 23, eu não sei se vai aparecer aqui, Mas é uma dancinha que irrita muito, vamos ver se vai aparecer, Crocodilo do Griezmann, Doida também, Aí ele voa, o cara abraçou ele e sai fora, deixa eu fazer minha comemoração aqui de crocodilo, E não para não né, tem a dancinha, tem no tempo aí que ele era viciado no Fortnite, Não, essa não é do Fortnite não, tô maluco, tô maluco, essa era a comemoração dele antes, Depois ele mete a do Fortnite, né, aí, aí ó, Não, essa também não é, eu que tô maluco, essa é outra, Griezmann também sempre cheio das comemorações, Lacazette, Não sei o motivo dessa comemoração do Lacazette, mas é daorinha, vai, Ah, o Lewandowski é doido né cara, The best duas vezes pela FIFA, deveria ter ganho a bola de ouro em 2020, mas não teve por conta da pandemia, Ele é brabo, Linger, Mais conhecido como Lingardinho né, tocando a sua flautinha ó, Não só tocando a flautinha, como mandando uma dança ali bem do estranha, O X do Lautaro Martínez, Esse argentino é brabo, joga muito, Angloso do Ney cara, É dancinha do Ney né cara, Faz sempre que eu não vejo a comemoração daora do Ney, Tem aquela que ele faz assim, que ele ganha até cartão amarelo né, Que ele bota a mãozinha assim ó, ele sai, Ele sai comemorando felizão, mas não tá no FIFA, Inclusive ele ganhou o cartão amarelo né, como eu falei, Por conta dessa comemoração, Porque o juiz achou que ele tava provocando, o juiz malucão, Ozil cara, esse maluco jogava hein, A queda do futebol dele foi coisa de louco né, Começou a cair o futebol dele demais, Hoje tá meio sumidão, Ronaldinho Gaúcho, Clássica do Ronaldinho né, Caraca, eu lembro ele fazendo isso no tempo do Barcelona ainda, Coisa de doido né, como o tempo passa, Messi, Messi ajeitando a juba né, Dando um tapa na juba porque, Agora qual o motivo dessa comemoração do Messi né, Tudo bem o Messi, ele pode fazer o que ele quiser, é o Messi, Cristiano Ronaldo fazendo câmera, Bom, do CR7 ele meio que marcou mano, A história do futebol com o Si né, Isso a gente não pode negar, CR7 aí ó, O maluco foi tão bravo nessa comemoração mano, O cara meteu o Si, Ele inventou o Si tá ligado, Isso é bizarro mano, O maluco marcou né, Não só pelo futebol, Pelos títulos, Por tudo que ele fez, Mas uma comemoração icônica dessa aí, Tá maluco, É muito bravo, É muito bravo, Tipo vai passar, sei lá, Mano, muito tempo, Na história, Todo mundo vai lembrar, Caraca, o Cristiano Ronaldo jogava muita bola, Olha o que ele fez, E ainda o cara ficou marcado pela comemoração né, Muito doido, Temos aí uma variação do Si, Com algum amigo né, No caso era o Marcelo, Que era bem amigo do CR7, Salazinho com uma perna só, Fazendo essa comemoração, E tem a outra dele também né, Vamos ver se vai ter aqui, Aí ó, Tá ali botando beijando o chão, Mas ele faz uma, Reverência né, Aí, Que é bem legal também, Bem legal que aí botou, Com uma dação do Salah, O Sonzinho, Mais conhecido como Sonaldinho, Joga muita bola o som né gente, Cara, Ele é o melhor coreano da história, Só isso, Joga muito, Hum, Chá pra dois, Sérgio Ramos, No caso aqui, Nossa Senhora, Não, Ele e o Messi fazendo isso, Imagina, Se um dia a gente, Ia ver isso, Até no videogame é estranho né, Porque um jogou no Real Madrid, Um tempão, O outro no Barcelona, Foram rivais, Tipo gigantes, Fazendo comemoraçãozinho junto, Caraca, Manequim também, Foi uma parada que, Tinha muito, Pô, Não vai ter comemoração, Que a galera tá fazendo o filme 23, Que é uma dancinha, Não teve aqui cara, É uma dancinha, Infernal, Quando você tá jogando online, O cara, Seu adversário faz gol, Ele só mete uma, Tipo, Os bonequinhos saem dançando, Nossa mano, Dá uma vontade de desligar o videogame, Dá uma vontade de tocar o controle na parede, Mas não faça isso, Porque é caro, beleza? O que vocês acharam aí, Das comemorações personalizadas do filme 23? Comentem aí, Hoje não tivemos modo carreira de jogador, Porque, infelizmente, Eu não tive tempo, Ele é um pouquinho mais demoradinho de gravar, Mas, Eu acredito que amanhã a gente volta, Ou depois de amanhã, E fiquem ligados, Que essa semana, A gente tem a simulação também, Da final da Libertadores, Tá chegando a final, Rapaziada! Já fiquem aí, Prontinhos, tá? Porque vai ser doido isso aí, Tamo junto, E até mais!